Quais despesas que a minha empresa tem que podem ser consideradas como insumos e por conta de ser consideradas como insumos, podem gerar créditos de PIS e COFINS na sistemática não cumulativa? Quais são as empresas que têm o recolhimento do PIS e da COFINS na sistemática não cumulativa, via de regra? As empresas do lucro real, via de regra, porque a legislação traz exceções, existem alguns segmentos que, independente do regime tributário, precisam sim observar o critério da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ok? E essa solução de consulta, COSIT nº 164 de 2021, ela veio tratar de alguns itens em especial. Quais são esses itens? São os itens que vieram por conta da pandemia e se tornaram obrigatórios nas empresas. Quais são esses itens, Letícia? Álcool em gel, luvas e máscaras de proteção. Máscaras, luvas e álcool em gel são considerados, entram dentro do conceito de insumos, desde que eles sejam atinentes a despesas para colaboradores que estejam lá dentro do processo produtivo da empresa. Então, se são os colaboradores lá dentro da produção da empresa, sim, então essas despesas com esses itens geram créditos na sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS, porque são considerados insumos, ok? Contudo, se for álcool em gel, máscara e luvas destinados a outros colaboradores da empresa que estejam exercendo cargos administrativos, aí essas despesas vinculadas a esses itens não podem gerar crédito de PIS e COFINS ou sistemática não cumulativa. O que as empresas podem, sem nenhuma discussão, utilizar como despesa dedutível da base de cálculo do PIS e da COFINS na sistemática não cumulativa? Álcool em gel, máscaras e luvas aplicadas diretamente no processo de produção ou na prestação de serviço, tá? Na atividade, enfim. Excluindo-se as atividades administrativas. Ah, Letícia, mas olha só, eu não faço essa distinção quando eu compro. Por quê? Mesmo que eu vá comprar, eu tenho que ter essa despesa e eu preciso garantir a segurança dos meus colaboradores independentemente se eles estão na produção ou se eles estão em departamentos administrativos da empresa. Porque imagina, se eu vou garantir só para a produção e não garanto para departamentos administrativos e daí eu tenho um surto de COVID na minha empresa. A legislação trabalhista já vai imputar a responsabilidade da minha empresa. Eu vou responder do ponto de vista trabalhista. Então, eu preciso fornecer esses equipamentos para todos os meus colaboradores. Então, as compras que eu faço são compras unas. Eu não faço essa distinção lá, vou fazer uma compra para destinar para a produção ou outra compra para destinar para órgãos administrativos. E aí, como que eu vou separar esses itens da minha contabilidade? Porque a nota fiscal é uma só. Temos um problema. Já sabemos que temos um problema. Então, Letícia, mas eu quero aproveitar isso. Eu quero aproveitar esses itens aí como despesas dedutíveis. O que eu devo fazer? O que você pode fazer? No primeiro momento, comece a fazer duas compras. Tenha duas notas fiscais de entrada desses itens. Ah, mas e o passado? Que eu não aproveitei esses créditos. Como que eu vou separar isso? Aí você tem, sempre a gente orienta os nossos clientes a seguir uma matriz de risco. Vamos analisar. Se eu for pegar todas as notas, quanto que eu estou empregando? Qual o percentual dessa nota que eu estou empregando para atividade produtiva e qual o percentual que eu estou empregando para atividade administrativa? Normalmente, eu tenho mais colaboradores na minha atividade fim do que em atividades ali meio. Certo? Então, eu posso fazer um critério ali e separar um percentual. Ou eu posso tomar um risco. Não, eu quero, não tenho como separar. Eu vou pegar e vou tomar todo esse crédito. Sabendo que pode haver uma glosa, uma análise, falando, não, mas você está empregando tudo. Mas aí, no caso de glosa, temos como sustentar, fundamentar e levar eventualmente para uma discussão judicial? Temos. Temos. Porque, como eu falei, o que o STJ definiu foi um conceito mais amplo do que o conceito da Receita Federal. Letícia, eu sou conservadora, eu não gosto de tomar risco. Como eu devo fazer? Você pode, já, de antemão, se socorrer do Poder Judiciário. Ingressar com o mandado de segurança. Levar essa discussão ao Poder Judiciário. Certo? Para que você possa ampliar essa sua despesa, aí vendo qual a relevância disso para a sua atividade e fazer com que o Poder Judiciário emita uma decisão que te respalde para tomar 100% do crédito, de todas as suas compras de álcool, gel, máscara e luvas. Obrigado. 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 Obrigado.